Vem, camelo, os magos vêm, viajando até Belém, seguem sempre a estrela além, ouro, incenso e mirra tem, de joelhos com fervor, oferecem seu louvor. Ao pequeno salvador, glória ao nosso Redentor. Vem, camelo, os magos vêm, viajando até Belém, seguem sempre a estrela além, ouro, incenso e mirra tem, de joelhos com fervor, oferecem seu louvor. Ao pequeno salvador, glória ao nosso Redentor. Vem, camelo, os magos vêm. Vem, camelo, os magos vêm.